Música Oi pessoal, eu tô bem com vocês, sou eu, a Mari E hoje eu tô aqui, eu tô na praia de Mística Essa praia é incrível, é cheia de pedra, toda de pedra Porque não é uma praia Porque pra quem não sabe, o Mística é localizado em um vulcão É, ou de um vulcão Esse vulcão explodiu, tipo, mil anos atrás E criou esses lugares aqui Então não é uma praia de areia, é uma praia de pedra Mas é muito legal, é completamente cristalina Muito lindo É muito divertido Hoje é domingo, hoje é dia dos pais E hoje é o dia da cunha Então eu tô muito animada, vai ser muito divertido Eu vou fazer muita coisa legal hoje Eu vou gravar tudo pra vocês Gente, essa praia é linda Tem muita gente, mas é muito bonita Bonita, né? A Mariana vai entrar na água agora, vamos ver se tá boa a água, né? Cuidado com as pedras Do it just for fun You only get so many trips around the sun I wanna stay forever We could be good together Guess best to realize company Better too late than never You know we could do better So take a chance and run with me Everywhere we go We'll turn to paradise All I know is that I need you in my life Let me show you how it feels To roll the dice You know you want it Just say the word Everywhere we go We'll turn to paradise All I know is that I need you in my life Let me show you how it feels To roll the dice You know you want it Just say the word Então pessoal, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam de se inscrever no canal Dá um like no vídeo que vocês recebem E é isso aí, tchau Tchau